Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo eu vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth, na minha opinião, da marca QCY que você pode estar comprando no AliExpress. A grande promoção do ano no AliExpress está começando, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez a promoção já tenha começado e eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais detalhes sobre qual é um desses modelos, eu vou deixar algumas sugestões nos cards. Eu já gravei o review completo desses fones e agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe também nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp. Sempre que tem novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá, conto com a participação de todos e vamos lá, vou falar mais detalhes sobre esses fones. Este é o fone QCY T13. Ele conta com Bluetooth 5.1, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, depende do volume e a case tem 380 mAh de bateria. Eu achei bastante bonito o design deste modelo e também achei esse fone bastante confortável no ouvido. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente 127 reais e o frete é grátis. Este é o fone gamer QCY G1. Ele conta com Bluetooth 5.2, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, com o modo game desativado e ativado aproximadamente 6 horas de música contínua. E a case conta com 450 mAh de bateria. Eu achei bastante bonito o design deste modelo, um dos melhores fones gamer que eu já testei. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas duas opções. O fone está custando de 162 reais a 170 reais, dependendo do modelo que você escolher. E o frete é grátis. Fone QCY T16. Olha os detalhes da case deste modelo. Olha os detalhes dos fones. Ele conta com touch, funciona muito bem. Tem borrachinha, é confortável no ouvido. Também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Conta com Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Mas, dependendo do efeito de som que você edita no aplicativo, eu achei que o som fica distorcido no volume máximo. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. E um dos grandes destaques deste fone é o tempo de delay. Um dos melhores que eu já testei. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. O fone está em super ofertas, custando aproximadamente 120 reais. E no momento que eu estou gravando este vídeo, também tem o cupom de desconto na loja de 16 reais. E o frete é grátis. Este é o fone QCY T20. Material de qualidade na case e também nos fones. Os fones ficam bem protegidos dentro da case. Olha os detalhes dos fones. Material de qualidade, acabamento muito bom. Ele conta com touch, funciona muito bem, tem microfone. Também é compatível com o aplicativo QCY. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som. Eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Também achei o fone confortável no ouvido. Isso porque eu prefiro fones que tem borrachinha. Mesmo assim, eu achei este fone confortável no ouvido. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Eu achei que ele não tem muita bateria na case. Mas eu achei boa a duração da bateria dos fones. E outro grande destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3 de grande qualidade. Achei este fone muito bom. Material de qualidade na case. E também nos fones. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. O fone está custando aproximadamente R$144. E o frete é grátis. Este é o fone QCY T18. Material de qualidade na case. E também nos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Olha os detalhes deste modelo. Achei bastante bonito o design dos fones. Material muito bom. Acabamento de qualidade. Ele também conta com borrachinha. É confortável no ouvido. Abafa bem o som. Ele não tem cancelamento de ruído ativo. Mas eu achei que ele abafa bem o som. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. QCY você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. E eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Um dos melhores da marca na minha opinião. Um som bastante alto, potente, com bons agudos e bons graves. No volume máximo, eu achei que o som não fica distorcido. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Olha os detalhes dos fones. Ele conta com Bluetooth 5.2. Muito bom, na minha opinião. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 380 mAh de bateria. Eu achei boa a bateria da case. E também achei muito boa a duração da bateria dos fones. Na minha opinião, este é o segundo melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente 180 reais. Este é o fone QCY-HT-03. Olha os detalhes deste modelo. Achei bastante bonito o design da case. Os fones ficam bem protegidos dentro da case. Eu também achei bastante bonito o design dos fones. O touch deste modelo é aqui. Funciona muito bem. Ele conta com cancelamento de ruído ativo. Abafa bem o som. Um dos melhores que eu já testei. E a qualidade de som deste fone, eu também achei muito boa. Um som bastante alto, potente, com bons agudos e bons graves. Na minha opinião, o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei em qualidade de som. Além disso, ele também tem cancelamento de ruído ativo muito bom. Conta com Bluetooth 5.1. Também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. E a case também tem 380 mAh de bateria. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Material de grande qualidade. Um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei. Tem cancelamento de ruído ativo. Também conta com aplicativo. Achei o fone bastante completo e de grande qualidade. Este é o fone QCY-HT-03. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando de R$168 a R$178, dependendo do modelo que você escolher. E o frete é grátis. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.